Após um recurso do Ministério Público Estadual, a Justiça acusou dois acusados de execução de um casal em Matipó a 32 anos de prisão. Isso foi na comarca de Abricampo. O crime aconteceu no ano de 2017. Segundo as investigações da Polícia Civil, as vítimas dormiam em casa no bairro Palha, em Matipó. A pessoa acusada de ser a mandante do crime morreu após ser inocentada em um julgamento realizado em 2019. Já o réu, que como mandante havia sido inocentado em 2019, foi condenado a 37 anos e 4 meses de reclusão no novo julgamento realizado no dia 4 deste mês. E o réu, que havia sido condenado a 26 anos de reclusão, teve agora a pena ampliada para 32 anos.